CineTec M5, esse é o nome da arma que tá disponível aqui, no caso a submetralhadora que tá disponível no Tier 2 do Shatterline, aqui nessa listinha dessas armas. Eu comprei ela faz um tempinho, tenho jogado bastante com ela durante as lives e por isso no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês se na minha opinião vale ou não vale a pena pegar essa arma, sabe? No caso, ela nesse momento tá sem nenhuma customização, tá sem nenhum apetrecho, tá sem nenhum equipamento, sem nenhum acessório equipado nela, porém eu vou equipar duas coisinhas que vão ajudar bastante nessa gameplay de hoje. A primeira delas é justamente esse Muzzle Attachment, no caso seria um Shaft CR50, pra poder melhorar um pouquinho ali a nossa estabilidade, que é um dos pontos fracos dessa arma inclusive, então dá uma melhoradinha boa. E eu também vou utilizar, no caso eu vou colocar aqui nesse outro Tier, eu vou utilizar essa Mira Laser, que é GS não sei o que lá das quantas. É um laserzinho ali que vai ficar na frente da arma, um laser verde, sabe? Não é o melhor do melhor do mundo, ele provavelmente não vai ser ainda o setup ideal pra essa arma aqui, mas é o que eu tenho no momento, né? E ele ajuda bastante a aumentar a precisão da arma, principalmente no tiro livre e vocês já vão entender o porquê que eu equipei ele. De qualquer forma, como vocês estão negados, em dia de teste de arma o pai gosta de jogar o mata-mata em equipe e é justamente isso que eu vou procurar pra nossa gameplay. Vamos que vamos, vamos que vamos, meu povo, o bagulho aqui vai ser loucura agora. Esse mapa tem uns cantos legais aqui, que dá pra gente pegar uma playzinha bacana, só que a gente tem que tá com um aliado aqui junto, mano. Tá ligado? No caso aqui, já não vai ser meu caso, né? Que aquela minazinha ali tá de sniper, então acho que eu vou acabar sofrendo bastante aqui nesse início, não sei, né, velho? Ok, meu Deus do céu, olha, com essa mira, com essa mira eu vou sofrer o resto da partida. O cara pega e fala, não, é porque essa arma não é muito boa a longa distância. Não, realmente não é, né? Mas, nesse caso aqui, literalmente não foi isso que atrapalhou minha gameplay, né, mano? O que atrapalhou foi o fato de eu não ter conseguido mirar certinho no cara. Mas enfim, deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. Ok, já dei uma assistênciazinha aqui no bagulho. Uma coisa que eu já falo pra vocês logo de cara, mano, se for usar essa arma, procura grudar no seu inimigo, velho. Procura grudar no seu inimigo, mas daquele jeitinho, sabe? Sabe quando você gruda no cangote da morena, então, tem que fazer a mesma coisa aqui com o seu inimigo, cara, porque realmente, senão você vai ter que dar muito mais bala nos inimigos pra conseguir desenrolar de alguma forma, sabe? Pra conseguir ter um desempenho bacana e pra conseguir fazer umas eliminações, porque de fato o alcance aqui dessa arma não é dos melhores, cara. Meu Deus do céu, vocês viram a quantidade de bala que eu tive que dar no cara? Tudo bem que a mira também não foi nossa senhora, oh my god, o ata a mira, né? Mas, realmente é uma parada que a arma, digamos que, não se ajuda, sabe? É meio louco isso daqui, mas eu acho que a SMG do primeiro tier, né? No caso a SMG que já vem liberada, eu acho que é melhor do que essa, cara. Ó o hipfire aí, moleque. Ó o tiro livre como ajuda já. Mas, enfim, eu sinto que a... Meu Deus do céu. A SMG que vem liberada é melhor do que essa daqui. Isso é muito irônico, né, mano? Tipo assim, pô, eu entendo que isso talvez possa ser uma parada também pra poder equilibrar entre aqueles novos jogadores que forem chegando ao jogo e tal, pra não ficar uma coisa, tipo assim, ah, se o cara começou a jogar agora ele vai ser amassado. Eu entendo, eu entendo que é muito pra poder equilibrar essa questão. Mas, ao mesmo tempo, gente, é uma parada que é meio complicado, pô. Imagina, tu junta grana pra poder resgatar a arma, né? No caso, pra poder comprar a arma aqui. E aí, quando você vai comprar, ela é pior do que uma arma que você já tinha. Isso não é ruim, mano? Isso não é ruim pra caramba? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, bicho. Igual vocês veem aqui, ó, de perto, não tenho o que falar dela, cara. Mas, ó, de média distância, mano, ela já começa a ficar muito meme, tá ligado? Opa! Ah, droga! Consegui acertar ele, ele ficou lento, mas não consegui eliminar. Mas, enfim, sabe, vocês já percebem que numa distância, assim, um pouquinho maior, ela já começa a ficar complicada, tá ligado? Tanto que esse cara que tinha me eliminado aqui, ele tá usando a SMG do Tier 1. E ele teve um desempenho melhor que o meu. Obviamente que questões de mira e esse tipo de coisa também vão entrar nesse bolo. Mas, se eu fosse recomendar, eu não recomendaria você comprar essa arma aqui primeiro no Tier 2, sabe? Pra mim, vale muito mais a pena tu comprar uma... Vale muito mais a pena tu comprar a AK-47, que já trouxe vídeo aqui no canal, inclusive. Se caso você não viu, depois dá uma olhadinha lá na Play que eu fiz com ela, porque ficou, pô, coisa linda e eu falei também um pouquinho sobre essa arma lá. Meu Deus do céu, esse robôzinho aqui, filho. Então, realmente, eu recomendo você pegar outras armas primeiro. Eventualmente, se você é uma pessoa que gosta de jogar de SMG, pega ela também, pô, pega ela também. Porque você precisa ganhar XP pra conseguir, de fato, desbloquear as outras armas, né? No caso, os outros tiers e aí conseguir desbloquear mais armas. Mas, enfim, não é a minha SMG favorita. Se fosse pra eu pegar, assim, só pra jogar de zoeira mesmo, eu não jogaria com ela, sinceramente. Tipo assim, de zoeira não, perdão, jogar sério. Pra jogar de zoeira, obviamente que serve, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue desenrolar legal, gente. Ok. Ixi. Os caras, bicho. Meu Deus do céu. Tá, explodiu coisa pra lá. Ih, eu perdi os caras, mano. Não! Não, deixa eu usar minha ult, velho. Meu Deus, mano. Eu sempre dou dessas, cara. Nesse jogo aqui, quando eu vou usar minha ult, sempre acontece algo de polêmico, digamos assim. Aí, boa. Pelo menos consegui levar o cara. Mas, enfim. Eu acho que realmente não é uma... É uma arma só pra jogar dando a brincada, sabe? Não chega a ser uma das melhores opções. Mas, Gunga, eu jogo com ela. Eu tenho 50 mil horas de gameplay com ela. E desbloqueei todos os apetrejos pra ela. Todos os equipamentos aqui. E ela se tornou uma arma boa. Pô, que bom. Que bom. Mas, no caso aqui, eu tô dizendo com relação à versão base. E também com relação à versão que eu tô usando aqui, né, velho? Que, querendo ou não, eu tô com dois acessórios aqui que ajudam bastante na gameplay. Mas, realmente, não fazem milagre, né, cara? Nossa, deu uma travada monstra aqui. Mas, realmente, não é uma coisa que faz milagre, né? E eu quero saber, inclusive, de você, né? Já aproveitando esse gancho aí que eu brinquei. Eu quero saber de você. O que você tá achando dessa arma? Você tá curtindo? Você tá realmente achando uma arma bacana? Ou pra você também, você teve a sensação de que ela não tá tão forte quanto a primeira submetralhadora que foi desbloqueada aqui no jogo? Comenta aí, mano. Dá o papo, cara. Dá o papo que eu quero muito saber a opinião de vocês também. Que é uma coisa que, obviamente, vai enriquecer bastante o jogo, né? Ai, meu Deus. Meu Deus, F. Ó, mas vocês veem, mano? A quantidade de bala que tu tem que dar quando você tá numa distância um pouquinho maior é absurdo, mano. Realmente, se eu fosse... Se você decidir comprar ela e tal, se jogar mesmo, foca em colocar coisa pra aumentar o alcance dela, mano. Aumentar o alcance dela, na minha visão, é primordial aqui pra conseguir ter uma gameplay mais competitiva. Porque, assim, de perto, ela realmente não deixa muito a desejar, não, mano. Se eu falar que ela é ruim de perto, eu vou tá mentindo pra vocês. Mas agora também eu não posso falar que ela é boa de longe, tá ligado? God demais. Meu Deus do céu, tamo amassando aqui, hein, filho? 20 kills na conta do pai, tá? 20 kills na conta do pai, meu Deus do céu. Calma aí, minha filha. Calma aí, meu filho. Ah, o cara explodiu de AC4. Mas tá bom, tá bom, mano. Já tamo tumultuando aqui. Tamo partindo pro endgame, que o bagulho vai ser loucura. E só pra lembrar, viu, meu povo? Lives tão acontecendo a partir das 8 horas da noite lá na Twitch, hein? Então encosta lá, bora arregaçar, bora tumultuar, bora se divertir junto com a gente. Porque o bagulho realmente vai ser muito louco. Sempre é muito louco, né? Sempre é muito bacana. E eu tenho jogado bastante Shatterline lá na live. Joga o Helm também, Fortnite, troca ideia, assista o vídeo, depilo flups dos amigos, enfim. Bastante coisa diferenciada a gente costuma fazer lá na roxinha, beleza? Mano, deixa eu ver. Cadê esses malucos, filho? Os caras não quitaram, mano. Pode ser que até um outro quitou, mas... Não... Não é... Não é como se tivesse só duas pessoas aqui no outro time, tá ligado? Vamos dar uma ida por aqui. Tá, aqui tem um robôzinho médico. Ali eu vi que passou um mano e ele me viu que eu passei pra cá, né? Meu Deus, ó. É muita bala, cara. É muita bala que tem que acertar nos inimigos, bicho. Nessa distância. Mas eu entendo também, tá bom? Eu entendo o que é uma submetreadora, que é uma arma pra você, de fato, pegar o cara de perto. E eu deixei o cara com dois de HP, moleque. Talvez se fosse a outra SMG não teria deixado assim, né? Não, sacanagem. Mas é verdade, né? É verdade. A outra SMG tem um alcance um pouquinho melhor e, obviamente, que faz a diferença nesse tipo de treta. Ah, achei que a gente ia conseguir pegar a última jogada aqui. Será que aquela nossa jogada foi da partida, mano? Hum... Vamos dar uma olhadinha, cara? Se aquela jogada que nós pegamos foi da partida. Foi uma jogada boa, que a gente meteu. Eu acho que foi um double kill, se eu não me engano. E aí eu morri pra C4. Será que a gente pegou? Será que teve alguém que jogou melhor? Não. Aí, ó... Loud e Dantas? Que isso? Os caras já estão projetando entrar na Loud, filho. Dentro do bagulho. Já estão projetando entrar no time profissional de Shatterline da Loud. Ô, e essas tirolesas, hein, mano? Depois eu tenho que usar um pouquinho mais. Beleza. Não, tudo bem, vai. Tem que ter uma precisão bacana pra acertar esses HS aí que ele acertou. Mas, de qualquer forma, é isso. Tivemos o maior streak aqui da parada. Jogamos muito bem. Foi uma partida muito deliciosa. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, galera, por terem assistido esse vídeo até aqui. E é nóis. Um abraço a todos. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.